Música Vamos falar em termos internacionais para depois chegarmos aqui no Brasil, porque nós também temos nosso cinema, né? O cinema mundial está muito bom, tem grandes diretores fora dos Estados Unidos, é claro, a Espanha tem evoluído muito em cinema, está com dois grandes atores se incorporando ao cinema americano, o Bardem, o Javier Bardem e a Penélope Cruz, né? E tem grandes diretores hoje e o cinema italiano deu uma queda, mas está se recuperando, eu vi os últimos filmes exibidos no Festival de Veneza, todos eles muito bons esse ano, O posicionamento é muito importante, o cinema italiano está se recuperando e a grande surpresa, o cinema iraniano, o cinema romeno, né? Que está tomando também muita... e o cinema polonês que nunca perde também a importância dele, não é verdade? E o inglês, eu acho o cinema inglês também de muita importância. É, o cinema inglês agora parece que está reemergindo, né? Está reemergindo, tal, eu vi semana passada um filme do Stephen Frears, que continua um grande diretor fazendo uma adaptação de dois romances da Colette Sherry, Não foi um filme de público, mas um filme tão bonito quanto as relações perigosas que ele fez anteriormente com a Glenn Close. Foi um filme americano, né? Um filme americano, e o João Malcovitch. Pois é, então, e o filme americano? Além do comercialismo, além da sua dominação, como é que você classifica esteticamente hoje o filme americano? O governo está indo muito bem, tanto industrialmente falando, naquele esquemão de Hollywood, que a gente tem que respeitar um esquema que dá muita bilheteria, que leva muito dinheiro para os Estados Unidos, não é verdade? Nessa crise econômica... Uma máquina de propaganda... Uma máquina de propaganda, eles sabem fazer até um filme publicitário, como esse... O Inder, que no Brasil se chama Amor Sem Escalas... Amor Sem Escalas, é... É um filme, é um filme promocional, mas um filme de três grandes, excepcionais interpretações, não é verdade? E quer abordar também um grande tema, que é o tema do desemprego... Que é a crise econômica, que é a crise econômica que assola os Estados Unidos, tá certo? Que mostra como está difícil a situação do empregado, de uma maneira geral, nos países capitalistas. Com certeza. Aquilo ali foi um filme, realmente... É muito bom o filme, o diretor é novo, é um diretor muito criativo, ele realmente... E o roteiro também é muito bem feito, o filme agrada realmente a plateia. Outros filmes americanos, recentes? Outros filmes americanos, recentes, tem surgido muitos diretores novos, muito competentes, muito criativos, como esse Lee Daniels, que está concorrendo com pre-shows, com pre-shows ao Oscar. Esse rapaz é muito talentoso. Eu vi agora um filme que não foi lançado, acho que comercialmente, no Brasil, Tennessee. Com a mesma atriz que ele está usando nesse filme, que ele está convivendo em nós, com a Marianne Curry, que é uma cantora, e ele realmente é um diretor muito criativo, e vários outros que estão surgindo aí, que vão continuar com a tradição do cinema americano. que a mim agrada sempre, desde o João Ford, William Wyler, esse pessoal todo que eu admiro demais. E esse pessoal que está vindo da China aí, Yang Li, como é que você classifica ele? Yang Li é um excelente diretor. Ele também é um dos diretores meus preferidos dessa época. Ele me decepcionou agora com esse filme sobre Woodstock, que achei muito fraco, e o anterior dele também, mas toda a filmografia do Yang Li é espetacular. Agora, ele é um pouco ocidentalizado, ele não aborda os temas chineses. Ele não é chinês, ele é taiwanês. Ele é taiwanês. Ele é de Taiwan, mas não deixa de ser chinês. É uma província da China, mas já foi parte da China. Mas eu não lembro de filme dele abordando... O Tigre e o Dragão, que é maravilhoso. O Tigre e o Dragão. Mas é falado pelo menos em chinês, não? É. O Tigre e o Dragão é uma obra-prima. Eu acho, eu tenho em casa, redejo sempre, não é verdade? Agora, ele realmente começou nos Estados Unidos fazendo um filme sobre a vida americana, sobre o executivo americano. não é, e o problema do homossexual na sociedade e essa coisa toda. E ele fez Razão e Sensibilidade na Inglaterra, que é um filme primoroso. Com base no romance da Jane. No romance da Jane Austen, na verdade. Austen. Então, o Yang Li é um dos meus diretores preferidos, realmente. Muito bem. Então, Reinaldo, qual é a receita para se ver um bom filme? Ah, bom, eu acho a receita, primeiro, é você acompanhar. Acompanhar a filmografia dos seus diretores, selecionar. Porque isso vai muito do estilo do diretor. Não é verdade? Se você já vai com segurança, sabendo que o quê? Clint Eastwood é um diretor competente, sabe fazer cinema, sabe fazer um discurso cinematográfico, sabe impor uma linguagem, Clint Eastwood. Então, eu vou ao cinema ver Invictus. Não é verdade? Que está aí no cartaz. É um filme maravilhoso sobre Nelson Mandela, um grande líder da África do Sul. Como é que você vê a evolução do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro teve alguns bons momentos. Depois ele regrediu, teve outros momentos. Agora parece que ele está sendo mais, está ressurgindo, mas de uma forma muito comercial, está sendo muito criticado, né? Principalmente por causa da invasão das multinacionais, né? Da importação de atores. E parece que dá despreocupação em formar o nosso ator, em formar o nosso pessoal de cinema. O que é que está faltando para a gente demarrar? Bom, o cinema brasileiro nasceu com uma obra-prima, que pouca gente conhece, porque ela se mantém trancada a sete chaves, pouco divulgada, que é Limite do Mário Peixoto. E eu demorei muito tempo para conhecer o filme Limite do Mário Peixoto. Esse é de 1929 e poucos anos. É por aí, em 1929, parece. Mas é um dos filmes que eu incluo tranquilamente na listagem das obras-primas que eu conheço. Limite do Mário Peixoto. Mesmo em escala mundial, né? Mesmo em escala mundial. Primeiro porque Limite é muito mais admirado na França do que no Brasil, como acontece com a nossa música colonial, com a nossa música do período imperial. Tudo é muito mais conhecido na Inglaterra do que aqui. É uma vergonha. Para cantar Alberto Nepomuceno, a minha professora teve que mandar buscar a partitura da Inglaterra. É muito escasso para a nossa cultura. Então, você veja bem. Então, o Mário Peixoto é conhecido mundialmente e admirado na França. Não é? E é uma obra-prima, o Limite. Pois é. Nós... E pouco divulgado. Outro depois que veio Alberto Cavalcante, que realmente fez quase toda a vida dele na Inglaterra e é tido lá como um dos grandes cineastas ingleses. Eu conheci, pessoal. Tive essa honra de conhecer Alberto Cavalcante. Quando ele, depois que veio filmar na Veracruz, ele esteve duas vezes em Brasília e que eu era o crítico, fui o primeiro crítico de cinema, embora neguem isso, regular de cinema e teatro do Correio Brasiliense. Eu entrevistei várias vezes o Alberto Cavalcante. Então, o Mário Peixoto é um projeto de cinema.